Pô, tu quer começar? Porque realmente eu não sei nem o que falar. Pô, o cara passa quase três anos se dedicando à parada. É, faz demais, mas fazer o quê? Mas é o jeito, né? Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente veio trazer uma notícia um pouco triste pra vocês, tá? Infelizmente, devido ao que vem acontecendo aí com o YouTube recentemente, as mudanças que eles estão colocando, o canal vai ter que acabar, infelizmente. Porque realmente não dá, cara. É muito chato. É muito triste. É, estão pegando muito no pé. Pra você que não sabe, a gente ficou uma semana sem poder postar vídeo e tá sujeito até a perder o canal, tá ligado? Então, tipo, isso é uma parada realmente muito séria. Salve, galerinha. Aqui, fala o Elton. E eu sou o Joel. Depois aí de alguns dias, tipo, uma semana... Sem sentido nossa falta, cara. Só pra saber. A gente tá de volta aí. Pra quem não sabe, ó, pra você que não sabe, é porque não acompanha a gente no Instagram. Isso, cara. Verdade. Se acompanhar, saberia. Mandaram mensagem assim, ah, seus cornos, cadê os vídeos? E eu falo, pô, pô, mano. Tu acompanha no Instagram e fica, pô, isso é complicado. Se acompanhar, saberia. Vai estar na descrição, como sempre, no Instagram. Ou nas lives também, cara. Nas lives. Porque a gente falou lá na live o que aconteceu. Pra quem não sabe, eu até coloquei num comentário aí fixado em algum vídeo. Só que, tipo, já foi bem depois de ter sido postado. Que a gente acabou tomando uma penalizaçãozinha, né? Um strikezinha aí. E um vídeo de meme, cara. Assim, é foda porque é um vídeo nada a ver. É até difícil explicar. É um vídeo de dois anos atrás, cara. De dois anos atrás, cara. Não tem... Aparentemente não tem nada de errado, tá ligado? É tipo algo bem simples e o YouTube pegou no pé. É, e tipo assim... Isso é motivador. Eu me sinto motivado, tá ligado? E, cara, é foda. Quando isso aconteceu. É uma maravilha. Porque a gente tava passando por um momento que o canal aqui tava, tipo, batendo recorde em tudo, tá ligado? É, tava legal, pô. Tava realmente legal. Tava ficando animado porque, pra quem não sabe, a gente tem esse canal aqui há dois anos. Vai fazer três. Dois anos e meio que faz três. Vai fazer três. E, cara, a gente nunca ganhou nada, vô. É verdade. Tudo que a gente tirou aqui de dinheiro foi pro próprio canal. Pra comprar computador, comprar câmera, comprar microfone. Isso aí. E, tipo, mês passado foi a primeira vez que a gente dividiu, assim, uma quantia, né? Algo pra gente gastar, pagar as contas. Sim. Porque, pô, é muita conta. A gente é adulto, tem que pagar, né? Eu sempre trabalhei pra pagar minhas contas, mas quando a gente começou o canal, não tem como você trabalhar. Conciliar os dois. Ir pra faculdade, fazer vídeo e fazer live. É verdade. Não dá tempo. Então, uma coisa eu tive que ficar de lado. E acabei, tipo, parando e tal. Aí, quando realmente tá começando a melhorar, o YouTube vem, ó, te dar uma dessa por um vídeo nada a ver e, tipo... E tá sujeito a gente tomar mais. E ia perder o canal. Olha aqui. É isso aqui. Coisa boa. É bom, cara. Eu acho isso legal. Porque tá vindo... Eles tão derrubando um monte de vídeo do nosso canal. Todo dia tem vídeo caindo e não sei como eles ainda não deram o segundo ainda. Verdade. Só de vídeo de memes. Eu tô apagando um monte de vídeo de memes. Tô apagando tudo de Chico Porte, claro, que não apaguei todos ainda. A gente vai ter que apagar. É triste, cara. É triste, tipo, assim... Eu não sei se você tem canal, você que tá ouvindo, mas é muito triste tu ir lá e apagar um vídeo do teu canal. É, pô, tipo, pô, tu fica assim, tá ligado? É, porque você, tipo, tu foi lá, gravou, perdeu um tempão ali do teu dia gravando o vídeo e pega e tem que apagar, tá ligado? Verdade. E o foda é que normalmente os vídeos de meme e tal, até que dá legal de visualização e tal de Chico Porte. E é tanto ruim pra gente que vai apagar e pra você que não vai poder assistir de novo, tá ligado? Se você tivesse interesse de ver novamente. Mas infelizmente é isso. Só que... Por que que tá em risco? É que não dá de apagar tudo de uma vez. É muito vídeo que tem no nosso canal de meme. Então, tipo, eu vou ter... Eu vou indo pesquisando durante o dia aqui e vou apagando vários. Mas todo dia tá caindo, cara. É foda, porque eles mudam as diretrizes do canal e pegam no pé de vídeos de dois anos atrás, cara. É triste. Youtube, evolua, melhore porque você tá precisando, amigo. Aí, pô, dá uma desanimada, tá ligado? Não faz sentido, cara. A diretriz muda aqui hoje e eles botam... Era pra valer a partir daqui, né? Uma lei, no caso. Mas não, os caras englobam o passado. Mano, o passado é passado, cara. Tipo, lá eram outras diretrizes e podia, no caso. Mas aí, eles não tão nem ligando e que se laçam. Tipo, são vídeos que a gente nem lembra que existem, tá ligado? Verdade. Tanto tempo que já faz. E, cara, assim, um vídeo que a gente tomou a penalização, tu for assistir, tipo assim, não dá pra entender. É, foi só... Não tem ninguém... Pô, não dá pra entender. Não dá, é, pô. Eu não vou nem tentar explicar aqui, porque realmente não tem como. Vai que eles derrubam novamente. Ei, isso aqui é TSE. Como é que é? Olha aí, o Alexandre... Oi? Tô censurando. O cara ri pra não chorar, tá ligado? Mas... É triste. A gente vai tentar. Eu vou colocar um título aí pra chamar a atenção. É verdade. Como eu faço nas lives. É. Pra você ficar esperto, tá ligado? Mas, cara, o canal não vai acabar. A gente vai continuar. A não ser que eles derrubem mesmo, pô, por strike. Aí acaba. Mas, provavelmente, conteúdo de Chico Porte, de meme, não vai tá aqui mais, cara. É, a gente vai dar uma parada, pô. Vai dar uma parada. Ou é isso, então, é, tá ligado? Ou é isso, ou é perder o canal. Não é legal, né? Mas fazer o quê? Então, pô, infelizmente, a gente tava animado. Tava legal, pô. A galera tava mandando os... Sim. Os valeu aí, pra gente reagir ao Chico Porte e tal. Nos vídeos do Chico Porte, tava mó legal. Mas, infelizmente, aconteceu isso, cara. Isso. Mas não se esqueça, viu? Cara... Em outros vídeos, você pode dar valeu também. É, mas não se preocupe, não. Principalmente pra ajudar a nós nessa fase. Uma semana sem vídeo, cara. É triste. E é importante, velho. Vai e siga a gente no Instagram. Porque se alguma merda acontecer maior e a gente perder o canal, tu vai ficar sabendo só se você seguir lá, tá ligado? É, segue no Instagram, pô. Porque... Se tu tiver, pô, acompanha a gente lá. Não, tu vai ficar esperando e depois vamos ficar se perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. É verdade. Inclusive, serve pra se a gente criar um canal novo, no caso, a gente avisa lá e vocês virem, né? Porque... Verdade. Triste, mano. Triste, mas... Pô, é só isso pra gente só. Eu queria avisar pra vocês o que aconteceu durante essa semana aí. Isso aí. Dá uma olhada na descrição que eu vou deixar... E agradeço ao YouTube, comente assim, obrigado, YouTube, filha da... Não é, amor, não faça isso. Eles vão derrubar o comentário se xingar. Ah, coisa boa, né, rapaz? Se já tiver algum xingamento, eles vão derrubar o comentário. É. Infelizmente. Cara, e é isso que eu queria falar uma parada aqui também. Tipo, às vezes você comenta aí, dependendo da palavra, o comentário aí não aparece pra nós, cara. Então, tipo... E é porque o candidato lá nem ganha. Tamo o censuro, né? Oi! Mas fica ligado, pô. Às vezes realmente não aparece o comentário pra nós. As coisas que a gente não vê, não dá correlação, não responde nem nada. Vê a descrição, vou deixar o link de todo. Vou deixar até o Pix. É verdade. Ah, eu quero ajudar esses moleque. Vou mandar... Ajudar esses pobres. Olha aí, um Pix. Vou deixar aí. Tamo junto, gente. A partir de hoje, eu acredito que vamos voltar ao normal. Isso. Se nada acontecer. Então, fique ligadinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.